Hoje a gente sabe que a tarifa do pedágio é cinco vezes mais cara do que deveria ser. Se a tarifa roubada é 10, baixando 40%, ela fica em 6. Mas ela devia ser 2, entendam isso. Além disso, colocam mais 15 praças de pedágio, aumentando o volume total dos gastos da população e das empresas com o pedágio. Minha gente, vocês vão cair nessa esparrela? Eu acho que não.